Salve, salve, rapaziada! Tudo bom aí com vocês, rapaz? E aí, meus tchutchucos, belezinha, cara? Muito bem-vindo aqui ao canal, se você está aqui pela primeira vez. Se você gostar do conteúdo, inscreva-se, deixa o seu gostei, ajuda o conterrâneo aqui das Alagoas, viu? Um abraço, rapaziada, tamo junto. É, família, definitivamente os emuladores do Free Fire vão pro Beleléu. Pelo menos fora do Brasil, beleza? Tem um novo comercial do Free Fire que está em inglês, zoando os emuladores, mostrando que vai ser uma novidade nova, que a partir de agora vai começar o Free Fire. Só que estava tudo em inglês, então eu pedi pro meu gostoso do meu editor, palmas pra ele. Isso aí, meu irmão, traduz aqui pra nós, né, daquele jeito e tal. Traduziu tudo bonitinho, pra que a gente possa reagir e ver este comercial e ler tudo em português, pra que vocês possam entender o que está acontecendo no cenário. Beleza? Então já deixa o like aqui e vamos dar uma olhadinha? Vamos dar uma olhadinha? Vem comigo, gostoso. É nóis. Primeiramente, eu queria pedir desculpa pelo tamanho da telinha. Vocês estão ligados que tem sempre... Quem está ligado, comenta aí o motivo. Vamos dar uma olhadinha aqui, bonitinho. Fazer um react aqui desse comercial super bacana que o Free Fire fez pra gente, debochando da nossa cara. Que é emulador. Mobile fica tudo da leg. Ei, mas se tu é bobo mobile, leve pro pessoal, não, deixa um like, vá. Leve não. Eu sei que você sabe separar as coisas. Você ama o emulador. Vamos lá. Olha lá, um nerdzão jogando Free Fire, né. Hey. Gado. Gado pra caramba. Oh. Como é que vamos ter um jogo antes do Mundo? Claro. Vamos jogar. Você me envolve, eu preciso ir para o toalete primeiro. Eu vou voltar em um momento. Eu vou voltar. Como ele puxizou, ele não aguentou, deu vontade de cagar. Vai no banheiro. Chegou no banheiro, tinha um PC no banheiro do cinema. Um emulador no banheiro do cinema. Nada a ver, velho. Do nada. Ou seja, eu fui tentar trapacear, né. Segundo Free Fire, tenta trapacear. Faltou energia, ele consertou. Tá mostrando os teclados, né. Pode desear. É, emulador. Rapaziada, essa parte aqui, ela é muito interessante, cara. Vamos lá. Vou tentar explicar pra vocês, tá. Quando ele finalmente ganhou a partida e deu buiá, que ele levantou da cadeira, apareceu uma mensagem escrita. Move open. No entry. Entre, né, ou seja, o filme começou, não entre. É meio que seria um, 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 uma indireta, dizendo assim, ó, o Free Fire vai começar agora. Entendeu? Basicamente isso. O cara nerdou, ganhou, né. Trapaceou, correu pro banheiro e tal. Mas o filme vai começar agora. E aí? E aí? NOOOOO! Usando emuladores para jogar Free Fire já causou várias inconveniências. Por isso, nós convidamos que você usasse mobile phones para uma assustadora-feira de jogo. Para manter um ambiente fair para todos, nós criamos um pool para os jogadores usando emuladores. Com a introdução desse pool, nós esperamos garantir uma competição quando jogando em jogadores, no modo de Battle Royale e Clash Squad. Agora, quando tem um jogador emulador na sua equipe, você vai se encaixar com outros jogadores emuladores. Jogadores emuladores podem agora ser identificados por ícones mostrando na equipe de convidados. Uma notificação vai aparecer quando um jogador emulador vai se juntar na equipe, para que você possa ser mais bem informado sobre seus companheiros. Mas vamos para jogar no seu celular para uma experiência mais imersiva. ou seja, ela pediu para todo mundo jogar no celular, né? Tem esse sistema de emulador aqui, mas o bom mesmo é você jogar no celular, mesmo no celular, tá ligado? Esse cara jogou no celular. Esse cara jogou no celular. O emulador tinha perdido a mulher para um boba e agora roubou de volta. Perdeu a mulher para um boba, rapaz. É... Tá ruim, viu? Vamos lutar por Booyah! Veja você no jogo! Vejo você no jogo! Esse aqui foi o vídeo. Você veio aqui no final, foi meio que uma introdução mostrando assim, ó. Você é emulador, você ganhou. Você veio para o mobile, você pode ganhar também, tá ligado? A gente tem que ver sempre tudo de uma maneira positiva também. Eu entendo, rapaziada. Mas vendo por outro lado, eles meio que tentaram dizer que a gente se escondia. Eu nunca vi nenhum companheiro streamer meu ou até amigo esconder o teclado, esconder o mouse. Eu nunca vi nenhum emulador se esconder. Sempre foi claro para o Free Fire, ó. A gente é emulador, a gente joga no emulador. Eu fui convidado para vários eventos da Garena como emulador. Me tornei parceiro do Free Fire como emulador. A gente nunca escondeu nada. Meio que essa indireta passa batida para mim, tá ligado? É uma coisa que não tem nada a ver. Segundo ponto. A partir de agora, o Free Fire, né, pelo menos o de fora, não vai mais voltar atrás com a palavra dele. Mas do Brasil ainda não deu uma resposta, tá? Mas qual é a diferença, Frazão? Sabe que as armas atributadas lá na gringa tem e no Brasil não tem? É porque lá a decisão foi diferente da daqui. Nenhuma rede social no Free Fire divulgou, tipo, esse tipo de vídeo, ó, isso aqui vai ser assim a partir de agora e pronto. Na verdade, o Free Fire no Brasil não tá nem aí, cara. Eles não falaram nada, não deram nenhuma notícia, não traduziram, não botaram nem esse vídeo traduzido. Sou eu que estou mostrando para vocês. Aquilo ali foi uma espécie de comercial que foi na gringa, né? Aqui no Brasil a gente teve um comercial diferente, né, que passou até no Fantástico agora esses dias. Então pode ser que a decisão de lá seja lá e a decisão daqui seja totalmente diferente. Eu acho difícil, tá? Mas a gente só vai saber quando eles poderem se pronunciar. O que que vai acontecer? A gente vai ter dois caminhos. Não é essa decisão. O Free Fire rypa de vez pela quantidade de jogador que vai voltar e tal. A mobile agora tá segura. A gente defende todo mundo e tal. Ou o Free Fire vai cair de uma vez por todas, cara. Não tô falando de cair pra sempre que isso nunca vai acontecer. Vai durar 10, 15 anos, né? Tem vários jogos do passado que duram até hoje. Mas eu me refiro a ter um hype gigantesco. Porque pode ser que as pessoas quando comecem a jogar percebam que o problema não é emulador. O problema que você tem de não conseguir pegar mestre. Ou que você joga na partida e morre no meio da partida. Porque talvez você não seja um bom jogador, né? Quando começar a jogar a partida agora e você começar a morrer. Você começar a não conseguir pegar mestre de novo. Vai mudar o quê? É isso que a gente tem que saber, não é verdade? Porém, rapazes. Eu acho muito justo a separação devido a muitos hackers, muitos hackers de computador. Exclusivamente de computador. Onde ficava fora do emulador. E o Free Fire não tinha como detectar mais. Então essa separação aconteceu muito por causa disso aí, tá? Pode ter certeza. Regedit, hack de fora. Cara, um monte, um monte. Não vou nem tá citando muito isso aqui. Sabe o que é injusto? Você pode tentar mil e uma vezes explicar pra um hater que não vai entrar na cabeça dele. A gente não quer jogar celular com computador. A gente não quer misturar os dois. A gente não quer, rapazada. Você pode jogar no seu celular contra pessoas de celular tranquilamente. A gente não tem problema. Entenda isso. O problema dos streamers agora é que a gente quer que o computador contra o computador ache uma partida. Quanto mais você explica isso, mais o mobile chora. Vocês querem jogar contra mobile. Vocês querem jogar. Não, a gente não quer isso. A gente não quer. Só pra deixar bem claro pra vocês, tá? A gente quer achar partidas de uma maneira melhor, de uma maneira mais rápida. Existe um sistema de final de ID, onde se o seu ID termina com 3, você não vai parear com jogadores que terminam com número 2. Vai parear só com jogadores que terminam com número 3. Se o seu ID termina com 5, só vai parear com jogadores de número 5. Então na hora de parear, não pareia. Não ache a partida. Passa duas horas sem achar uma partida. E a galera, cara, que é hater, não quer separar mobile de emulador. Eles querem destruir os emuladores. Eles querem que aconteça tudo de ruim na vida de um emulador. Então, rapaziada, tem que saber separar o que é justo e o que é injusto. Bota na balança e pesa. É o que eu tô falando pra vocês. Metade dos streamers vão pro GTRP. A outra metade vai tentar jogar Free Fire no mobile. E a partir daí, só o tempo vai saber dizer o que vai acontecer. Na verdade, eu queria convidar você pra que você pudesse vir aqui no meu canal, sempre que você puder, pra que você possa aprender várias coisas novas. Meu foco vai ser agregar coisas na sua vida, que você aprenda coisas, que você se torne uma pessoa inteligente. Novos jogos do momento, novas coisas que possam raiapar. Vai ser um caminho diferente, mas é o caminho que a gente tem que optar. Eu queria agradecer e deixar claro pra vocês que eu não vou parar de jogar Free Fire, mas que eu vou tentar diferenciar um pouco. Queria dizer também que eu não perdi nada jogando Free Fire. Eu só ganhei. Graças a Deus, hoje eu tenho uma vida muito boa. Eu posso recomeçar em qualquer ramo que eu quiser, em qualquer ramo profissional, dentro ou fora do Free Fire ou dentro ou fora do mundo digital. E eu devo tudo isso a vocês. Muito obrigado. Queria pedir que vocês não desistam de assistir aqui o canal. Sempre deixem um comentário. Meu canal aqui sempre tem muito comentário, porque a gente sempre lê todos os comentários. E agradeceram vocês aí, cara. Muito obrigado, rapaziada. Um abraço aí do Frazola. Fiquem com Deus, tá bom? Beijo, 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 beijo. Fui, 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 fui. A gente se vê aí na próxima. É nóis.